Sou o Tenente Coronel Olegário Paes, aqui da Polícia Militar do Estado de Alagoas, Presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado. O motivo dessa minha fala aqui para vocês é me solidarizar com os irmãos militares estaduais do Estado da Paraíba, em virtude desse projeto que foi votado do Sistema de Proteção Social, um projeto muito nocivo e prejudicial às instituições militares estaduais, vindo a prejudicar a toda a corporação. Então, eu queria aqui estabelecer e dizer aos senhores que aqui em Alagoas a gente ainda não teve o projeto aprovado, mas já se encontra no Palácio, pronto para o envio à Assembleia. E esse projeto foi uma construção, uma comissão entre militares estaduais de todos os níveis, inclusive com a apresentação dele às associações. Então, é um projeto que contempla tudo aquilo que está preconizado na Delação Federal, na 13.954, e que atende aos anseios da corporação. Mais uma vez, ratifico o meu apoio aos amigos e irmãos militares estaduais da Paraíba, na pessoa do amigo Coronel Francisco. Coronel Francisco, estivemos à inteira disposição do amigo, né, para ombrearmos aí, junto nessa luta aí dos militares da Paraíba. Conto conosco. Olá, companheiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Cumprimentar todos os nossos oficiais da ativa da reserva. Quero cumprimentar o nosso Tenente Coronel Paes, presidente da Associação dos Oficiais de Alagoas. Quero aqui, nesse momento, apresentar a nossa repúdia, a forma como foi conduzida a formatação da nossa Lei de Proteção Social, não permitindo a participação das nossas entidades. E aí, fizeram uma lei que traz imensos prejuízos para a nossa categoria, retirada de direitos históricos, construído ao longo do tempo. E aproveito esse momento para me dirigir a todos vocês, oficiais e praça. Estejamos unidos nessa caminhada. E aí, fizeram uma lei que traz imensos prejuízos para a nossa categoria,